Sejam todos bem-vindos a mais um Luz Câmera Arte. Ainda estou aqui me deliciando com esse cenário novo, maravilhoso. Pode abrir aí, aproveita e já mostra o meu convidado especial. A Daílson Miranda, mais uma vez, já é de casa aqui no Luz Câmera Arte. Meu primeiro convidado nesse cenário novo, com esses tons de vermelho, maravilhoso. E hoje eu vim em toda a Florida, você viu? Hoje eu vim em toda a Florida, pra combinar com o cenário. Eu não, eu, pra quem já me conhece, eu já venho meio no relento, porque eu não vou conseguir fazer fé a você nunca, né? Na sua elegância, então eu já venho já... Pra dizer, eu sou despojado. É, já venho despojado, fala. E eu acho que a gente tem que simplificar as coisas. Tem dia também que eu falo, vixi, hoje eu não tô com vontade nem de pentear o cabelo. Tem, tijudo. Eu tenho que fazer, ó, vamos cobrar isso? Hashtag, vamos fazer, hashtag, Raquel Despojado. Descabelada. Quero ver, você bota no Instagram e marca lá. Descabelada. Eu quero ver. Não, tem dia que eu tô descabelada. Só naquele dia quando você, no dia que você não tem que... Não, quando eu tô trabalhando em casa, primeiro eu só me arrumo da cintura pra cima, né? E aí eu queria perguntar, alguém se arruma da cintura pra baixo quando eu tô trabalhando ali, em home office? Não. Não, não, eu não. Você tá ali com a bermuda? Não. E às vezes eu ainda fecho bem no rosto, faço aquele enquadramento pra poder, porque nem de camisa eu tô. Ah, entendi. É, sabe? Pra poder ficar mesmo. Pra aparecer só o rosto se o caúte vai grande. Não, mas pra esse programa, realmente, eu hoje quis botar o meu vestido também todo florido. Ah, mas você... A gente vai falar de cinema, desse mundo maravilhoso, né? O mundo da magia. E eu ainda tô encantada aqui com esse cenário lindo, que a Daílson me lembrou que eu tenho que mostrar, né? Ficou muito legal. E você é meu primeiro convidado nesse cenário novo. Pois é, tô me sentindo honradíssimo. E você sabe que eu assisto você, direto. Acho que todo mundo deve acompanhar, porque não é só quem gosta de cinema, não. É pra aprender a gostar de cinema. Acho que você é a vuda, a gente é pensar o cinema. É verdade. Porque tem programa aí no YouTube, em todo lugar, que fala de cinema. Você é a vuda, a gente é entender, é apreciar, como arte, né? Que é arte cinematográfica. E aí, através do cinema, sim. Primeiro, tem um entretenimento, você passar aquele momento ali maravilhoso, aquelas duas horas de êxtase, né? Em frente a um bom filme. E tem todo um aprendizado que muitas vezes as pessoas não observam. Então, eu faço assim. Eu assisto o filme a primeira vez só me deliciando, só no deleite, pra não ficar com essa coisa do racionalismo, analisando. Aí, a segunda vez, eu assisto analisando e fazendo anotações. Então, eu digo pras pessoas, Adailson, que, às vezes, um comentário meu de um filme que demora quatro a cinco minutos aqui, eu gastei cinco horas, né? Porque assisti o filme duas vezes e fiz as anotações, revi algumas cenas, né? Pra ver se realmente era aquilo que o filme queria dizer. Então, é uma análise que eu faço assim com muito cuidado, com muito carinho, muita paixão. E isso é repertório, né? Inclusive, quem tá em casa pensando assim, como é que eu faço uma boa redação? Coisa que sua filha... Inclusive, um beijo pra ela. Beijo, Melzinha. Ela mandou beijo pra ele, ele vai mandar o beijo pra ela no ar. Claro. Ela é fã. Não é à toa que tem Mel na referência. Ela tem repertório. Aí, as pessoas me perguntam sempre assim, professor, como é que eu consigo repertório? Eu falei, o cinema tá aí. O cinema é um, né? O cinema é uma forma de você adquirir repertório. Adquirir não só a linguagem, né? Mas também a percepção, sensibilidade, conteúdos, discernimento, reflexão. Que já foi tema, inclusive, do Enem passado, né? Claro, eu vou lá. Como fazer, né? E ela citou Cinema Paradiso. Citou Cinema Paradiso. Aí, tava no segundo ano ainda do ensino médio, fechou 900 pontos. Eu falei, poxa, citando Cinema Paradiso... Mas é claro. E você utiliza cinema em tudo, né? Em qualquer conversa, qualquer assunto. Você tem uma referência de um bom filme? Mostra que você tem uma bagagem? A gente, eu acho... Você sabe que eu tenho uma visão muito crítica em relação a esse cinema, essa indústria do cinema agora nos streams, né? Eu tenho muita... Faço muita ressalva. Porque, você vê, a gente tem alguns serviços com um cinema arte ainda presente nos streams. Mas, assim, esse serviço tá... Meio que criou uma indústria de produção de filmes, assim... Ou da desgraça, não sei se você já percebeu, assim... Arrancou a perna, quebrou a perna, o menino quebrou todos... O menino é de vidro, ele... Sofrimento, dor, sequestrou, torturou, comeu a carne humana... Que é um cinema feito por atores absolutamente desconhecidos, interpretando de maneira tosca, com uma... Como é que fala? Tradução, não, né? Uma dublagem. Uma dublagem. Ó, Iva, porque é a mesma voz que você viu naquele filme. Você vê mais dez... E aí você fica... É uma coisa... Deprimindo e deprimindo. Mas o cinema-arte, aquele cinema ainda... Aquele filme que você assiste e não esquece. Cara... Se passam trinta anos, quarenta anos, e você lembra daquele filme... Exatamente. E lembra do que você sentiu. Tem filmes que marcam você, que se tornam filmes inesquecíveis. E outros filmes, não. Eu assisto filme de super-herói porque, assim, o marido gosta, as crianças gostam, a gente faz a pipoca, e aí a gente assiste todos esses filmes de super-heróis. Mas eu me pergunto, assim, peraí, isso aqui aconteceu em qual filme? Porque as histórias são muito parecidas, né? Tem ali uma ameaça, um invasor, e eles se unem e vão lutar contra aquela ameaça. Geralmente, o herói é americano, e o americano é o anti-herói, é o europeu ali do... O estrangeiro, é. Aí eu fico pensando, assim, filme que eu assisto e esqueço, filme esquecível, não vale a pena. Não vale a pena. Ainda bem que a gente esquece. Eu quero filme que me alimente a mente, o coração e a alma. Agora, você acredita que até esses filmes de super-herói me botam uma coisa na cabeça? Eu não sei se você vai conseguir, a produção vai conseguir colocar, mas, assim, uns flashes aí desses filmes, tipo, da Marvel, né? Da Marvel. Esses que sofrem, assim, todos são heróis, mas, como resposta, não podem namorar, não podem casar. O Hulk tem medo de matar a mulher, porque ele nunca vai amar. O Hulk eu gosto, é verdade. É um personagem cheio de dilema. Eu gosto desses personagens que têm esse dilema. Hulk é um dos meus super-heróis preferidos, porque ele tem isso, né? Ele tem essa coisa dessa natureza que, muitas vezes, é incontrolável, que muitos de nós temos, viu? Nem sempre a gente se controla, nem sempre a gente, às vezes, a gente vai, explode, machuca alguém verbalmente. Acho que todos nós temos um Hulk dentro da gente. Mas você abriria a mão, por exemplo, de sua vida, de sua felicidade, de suas relações, para ser herói? Para ter um super-poder, não. Já me fiz essa pergunta, porque a gente assiste filme e a gente fica fazendo essas reflexões, né? Não. Calma aí, Matheus. A gente vai fazer dois blocos, me avisa quando der, 14 minutos. Matheus, querendo botar a gente para correr. Já me fiz essa pergunta, porque a gente que gosta de cinema, a gente fica nessa loucura, né? Será que eu abriria mão de ter família e já fiz essa reflexão? Falei, não. Aí eu pensava, poxa, se eu voasse, porque eu tenho uma vontade de voar, falo não. Gente, então eu não sou louco. Que bom, ou nós somos, porque... Eu também pensava nisso, mas será que daria certo? Agora, eu não sei, eu acho que, por exemplo... Qual super-poder você queria ter? Invisibilidade. Eu adoraria. Eu penso na invisibilidade, mas eu acho que voar para mim é, sabe? Igual um passarinho. É, você gostaria? Eu penso em voar, acho que é o super-poder que eu queria. Era o poder de voar. Ah, não, eu acho que a invisibilidade seria muito legal. Eu acho que ser invisível num mundo em que ser visto pode ser tudo, é ótimo. Porque se você é invisível, por exemplo, e está numa reunião ministerial, eu salvo o país da Covid. É, como? Cozinando no ouvido do dobro? Não, eu levo um gravador. Eu sou seu espírito de luz. Não, porque eu quero ser invisível igual aquela moça que tudo que está na roupa dela também fica. Fica invisível. Ah, entendi. Eu quero gravar. Inclusive a roupa que a pessoa está vestindo. Exatamente. Porque eu me pergunto, se você é invisível, a sua roupa não é. Teoricamente, toda pessoa invisível deveria andar sem roupa, porque senão a roupa aparece... É, você tem que andar nu, é. Mas aí talvez assim, botou a roupa, a roupa fica invisível. E o que você bota dentro da roupa também. Isso, o que tocar em mim fica invisível. É. Um super, super-poder. Uma super-invisibilidade. Gente, é mesmo. Não basta ser invisível, você tem que ter... É verdade. Mas eu... É isso, gente, assim. Quando a gente assiste um filme, a gente sai dessa coisa, né? Ah, é. Do racionalismo, do real. E a gente pode brincar de tudo isso e se imaginar. Exatamente. Tudo isso. E, gente, eu falei aqui que os filmes de super-heróis são muito parecidos, né? Alguns realmente os são. Mas tem excelentes filmes de super-heróis, viu? Tem. Eu sou fã de Guardiões da Galáxia, Guerra Infinita também. Esse rapaz que morreu agora... As sagas de X-Men. Esse que morreu agora aqui... Do Pantera... Pantera Negra. É um excelente filme. É um excelente filme. Não, tem um... O último Guardiões das Galáxias. Tem uma cena final de um velório. Não vou contar pra quem não assistiu. Se bem que esse filme todo mundo assiste. É. Nossa, que eu me debulhei em lágrimas. E toda vez que eu ouço a música, me remeto. Vou te mandar. É uma cena belíssima. Uma das cenas mais bonitas do cinema. Você gostou de Mulher Maravilha? Eu não. Mulher Maravilha eu não gostei. Assisti o primeiro, assisti o segundo. O primeiro tem aquela coisa assim. De alguma forma, ela ainda precisa ali do homem pra apresentar o mundo a ela. É. E tem umas brincadeirinhas assim no filme Mulher Maravilhão que eu não gosto muito. Quando ela fala assim... Pega ele nu, aí fala você é um representante da sua espécie. Aí ele fala assim... Um representante bem da... Tem umas brincadeirinhas assim, sabe? Que se você quer realmente fazer um filme pra quebrar com todos esses paradigmas... Pois é. Você faz um filme realmente que a mulher não precisa de um homem. Que eu acho que talvez os filmes infantis têm conseguido isso. Se você pega Valente, a Ruivinha... Claro. A Arqueira... Né? O dilema do filme é que a família dela quer que ela case e ela não quer casar. E ela não precisa casar. Ela não precisa de um homem pra ajudar ela a governar esse reino. E eu acho isso fantástico, assim. Como nos filmes infantis perdeu-se a necessidade da existência de um príncipe encantado. E da princesa também. Porque as meninas cresciam parecendo isso, né? Que você precisa de um príncipe pra ser feliz. E você pode ser feliz de qualquer forma. É igual o Shrek. Até com os sapos também. O Shrek, por exemplo, no final. O primeiro, né? Você vê no final aquela expectativa de que ela vai se tornar uma princesa nos moldes. Nos moldes, né? Na estética de uma princesa. De uma princesa. De início, todo mundo tá esperando. No final... Ah, ele vai virar uma princesa. Foi maravilhoso ela... Continuar uma ogra. Continuar uma ogra. Acho fantástico isso. Já Mulher Maravilha... Porque parece que o final feliz era só se ela virasse aquela princesa. Exatamente. Já Mulher Maravilha, no final, eu acabei sem entender se realmente... Você assistiu o 2? O 2, não. Eu não gostei do 1 e do 2. O 2, ele é um pouquinho arrastado. Eu não gostei. Mas talvez, assim, eu tenha criado muita expectativa. Eu tenha criado muita expectativa. Falando só pra concluir de super-herói, tem uma série baseada na personagem Wanda e no personagem Visão, WandaVision, que é uma série excelente. Vale a pena vocês assistirem, viu? Eu fiquei encantado com WandaVision. Eu até falaria do serviço, mas ele não tá patrocinando a gente. Mas é fácil achar, gente. É. Mas a gente não vai fazer propaganda, não. A não ser que nos patrocine aqui. Nos patrocine. Tá aqui. Câmera Arte, programa que fala do que há de melhor no cinema. E a Daílson, a gente veio aqui falar justamente sobre o que há de melhor no cinema. Bons filmes que são eternos, são atemporais. Então, não espere que a gente vai falar só do último filme aí que foi lançado. O bom filme, ele não tem data. Tem filme aqui de várias décadas, né? Década de 90. Tem um filme da década de 70 também aqui na sua lista. E ele vai, assim, recomendar o filme porque são bons filmes. E fazer... A gente já vai pro intervalinho. E além de recomendar, ele vai dizer, né? Que reflexão que esse filme traz. Por que que ele tá recomendando? Porque isso é a essência desse programa Luz Câmera Arte. É indicar um bom filme pra você assistir. Mas saber que esse filme também vai te acrescentar alguma coisa. E vai te acrescentar muito. Então, aguarde o segundo bloco daqui a pouquinho do Luz Câmera Arte. Onde a Daílson vai dar dicas de filmes pra você assistir. Olha, eu tenho uma olhadinha na lista dele. Aqui são filmes maravilhosos. Lista imperdível. Não saia daí porque a gente volta num minuto.